Música Natural de Ijuí e criado em Santo Augusto, Hernani Polo tem 48, perdão, 40 anos. Foi vereador e deputado estadual pelo segundo mandato. Presidiu a Comissão de Agricultura Pecuária e Cooperativismo aqui da Assembleia Legislativa. E agora é secretário de Agricultura e Pecuária. Muito bom dia, secretário. Bem-vindo ao Espaço Público. Bom dia, bom dia, Nilton. Bom dia ao Zamans, que é o Mário Petec, que estão nos estúdios. E a todos os telespectadores que nos acompanham na programação. Secretário, quais são os seus planos aí para esta gestão? Bom, o nosso compromisso e o nosso desafio, ele é muito grande. Em comandar a Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a partir do convite e da confiança do governador Sartori, porque é um estado eminentemente agrícola. Está no DNA dos gaúchos a vocação de produzir alimentos. E, portanto, é uma enorme responsabilidade. E que nós vamos procurar conduzir a nossa gestão, focando em alguns pontos que consideramos importantes. A agricultura e a pecuária, ela é muito ampla. Nós temos aqui uma vasta produção de grãos, de diferentes culturas, na pecuária da mesma forma, no horte grangeiro, na fruticultura, na produção de flores. Enfim, é uma gama grande de produtos que aqui são produzidos no Rio Grande do Sul. Nós queremos dar ênfase a alguns temas que consideramos importantes. Um deles é a sanidade. Precisamos avançar no nosso estado sanitário aqui do Rio Grande do Sul. Isso vai nos possibilitar abrir novos mercados, agregar valor aos produtos e, consequentemente, promover mais renda ao produtor. A irrigação é um assunto que já vem sendo trabalhado. Aliás, todas as ações e projetos que estão em andamento e que estão dando resultados, nós vamos dar sequência. Mas a irrigação, nós teremos, sem dúvida, um cuidado e uma atenção toda especial, porque ela é fundamental para a garantia da produtividade, tendo em vista que, em muitos momentos, nós temos problemas com a falta de chuva. Um outro ponto que nós vamos trabalhar é um programa amplo de recuperação de solos e água através de microbacias hidrográficas. Este ano, declarado pela ONU e pela FAO, é o Ano Internacional do Solo. E nós vamos desenvolver esse projeto com dois objetivos muito claros. Melhorar a qualidade do solo e, consequentemente, aumentarmos a produtividade e também preservar o meio ambiente. Porque, no momento que nós temos um manejo adequado do solo, nós vamos evitar, principalmente, a erosão. E isso protege as nascentes, evita o acessoramento dos rios. Então, é um programa interessante que nós estamos desenvolvendo. Então, são algumas ações na pesquisa. Vamos procurar também todo o apoio, porque ela é fundamental para que a gente possa, em todas as culturas, na atividade da agropecuária, também buscar o incremento da produção. Então, são alguns dos pontos que nós queremos trabalhar, buscando sempre aquela sintonia com o agricultor, com o homem do campo, que nós possamos construir ações que estejam sintonizadas. Porque aí, o resultado e a eficácia dessas ações, ela é muito maior do que quando você apresenta uma receita pronta e você só faz com que o agricultor tenha que cumpri-la. Então, a construção conjunta das ações é fundamental para o êxito do resultado. Secretário, neste período de contenção de gastos, qual deve ser a primeira ação da Secretaria? Bom, nós estamos fazendo ajustes pela determinação que recebemos do governador Sartori, tendo em vista esse momento de extrema dificuldade que o Estado atravessa, principalmente do ponto de vista econômico e financeiro, mas nós entendemos que o setor primário é um setor que pode e dá respostas rápidas. Em seis meses, nós temos o retorno de uma cultura que é produzida aqui no Rio Grande do Sul. Então, faremos todo o esforço, todo o empenho no sentido de economizarmos em tudo aquilo que for possível, mas, por outro lado, também estamos muito preocupados em buscar todas as formas de apoiar o produtor e de incentivar. Nós temos um grande potencial aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nas agroindústrias, que nós queremos estimular, nós queremos criar mecanismos pelo fortalecimento das agroindústrias, porque isso vai gerar renda, vai gerar emprego e vai melhorar a economia do nosso Estado. Então, também é um setor importante que nós queremos fomentar para que todas as atividades da produção primária e os números, os dados, se nós pegarmos aí uma retrospectiva dos últimos anos, o setor que contribuiu decisivamente para o crescimento do PIB do setor primário foi exatamente, aliás, para o crescimento do PIB do Rio Grande do Sul, foi o setor primário. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, esperamos que possamos ter uma boa safra, a projeção é muito boa, que nós possamos ter ainda mais alguns meses de chuvas para que possamos consolidar essa safra e que o setor primário possa exatamente trazer aquela esperança que nós todos temos de mudarmos esse cenário do ponto de vista financeiro que o Estado se encontra. Agora, qual o encaminhamento que está sendo dado à crise leiteira aqui do Rio Grande do Sul? Isso é uma situação que nos preocupa já desde antes de chegarmos à Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. O ano passado, principalmente, ela foi muito grave e continua. Hoje, nós temos mais de 120 mil famílias nessa atividade, em mais de 90% dos municípios gaúchos, portanto, ela tem uma capilaridade muito grande e, principalmente, agricultores familiares que estão nessa atividade da produção do leite. Nós, infelizmente, tivemos a coincidência de dois fatores que aconteceram simultaneamente. Um foi o da fraude, da adulteração do produto, que trouxe consequências muito negativas para toda a cadeia como um todo e, também, simultâneo, aconteceu o não pagamento de muitas empresas aos produtores. E isso trouxe e provocou a maior crise da história do setor leiteiro, pelo menos, dos últimos tempos, das últimas décadas. Nós estamos trabalhando muito junto com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, com o secretário Mineto, junto com a FETAG, que está envolvida diretamente nesse assunto, para que possamos construir alternativas. O Instituto Gaúcho do Leite, o Fundo do Leite, enfim, as entidades, o Sindilat, nós estamos buscando uma ação conjunta para que possamos tratar do problema pontual. A fiscalização, ela deve continuar e isso nos dá a garantia que, hoje, nós estamos produzindo um produto com mais qualidade em função da fiscalização. Então, tratar os problemas existentes, momentâneos, o não pagamento, por exemplo, das indústrias aos produtores, estamos em tratativas individualmente com cada empresa para que elas possam resgatar esse pagamento. E, por outro lado, fazermos uma agenda positiva do setor leiteiro, porque essa fiscalização faz com que nós produzimos um produto com mais qualidade. Ontem mesmo, eu estive em Brasília, tratando lá com a ministra Cátia Abreu, da possibilidade da aquisição de leite em pó pela Conab, através do Ministério do Desenvolvimento Social, para distribuição nos programas sociais do governo federal. Hoje, nós temos um grande estoque de leite em pó, porque, com todo esse problema da crise, reduziu o consumo do leite internamente. Nós temos dificuldade de escoar o excedente da nossa produção e nós produzimos mais do que consumimos. Então, precisamos colocar para outros estados ou exportar esse nosso leite e essa crise toda gerou um grande transtorno que, inclusive, muitos produtores estão deixando, saindo da atividade, o que nos preocupa muito. Então, fizemos esse pedido. A ministra Cátia Abreu já determinou o presidente da Conab para que faça as tratativas com o Ministério do Desenvolvimento Social no sentido da aquisição desse leite em pó aqui do Rio Grande do Sul, que está estocado e isso possibilitaria as indústrias a produzir mais leite em pó, dando uma alternativa e fazendo com que o preço não reduza tanto ao produtor, que já está caindo também. Então, é um setor que é um problema que nos preocupa muito. Estamos atentos, fazendo todo o empenho, todo o possível, para que essa crise seja superada e que nós possamos promover, estimular, porque temos um grande potencial de produção no Rio Grande do Sul. O estado está entre os cinco estados maiores produtores de leite do Brasil e nós precisamos fazer com que esse setor, até pela 7% do PIB do Rio Grande do Sul, ele é gerado pela cadeia produtiva do leite. Então, é um setor que tem uma inserção muito grande, principalmente social, porque são pequenos agricultores, agricultores familiares que estão desenvolvendo essa atividade. Secretário Hernani Polo, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Público e sucesso aí nesse novo desafio aí na sua carreira. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, vamos fazer todo o empenho, todo o esforço possível para que o governo Sartori como um todo possa exatamente cumprir o seu papel e nós fazermos da Secretaria da Agricultura e Pecuária aquele instrumento sintonizado com os produtores e, principalmente, que nós todos possamos produzir cada vez mais alimentos em mais quantidade, porque isso também reflete diretamente na economia do nosso estado. Então, estamos sempre à disposição e também agradeço a oportunidade. Muito obrigado, secretário. Obrigado.